A gente já percebeu em que ele tem um acometimento um pouco mais agressivo em vias aéreas superiores. Então, estamos falando de garganta, de amígdalas, de faringe, de seios da face. Então, é mais comum, e a gente vai observando isso em mais de 50% dos pacientes, ter também a queixa da dor na garganta, né? O paciente chega, refere o sintoma clássico das síndromes virais, e aí a dor na garganta é um acometimento mais comum com relação ao Ômicron. Importante ressaltar que isso precisa de inspeção, que às vezes esse paciente está sendo acometido por uma amigdalite bacteriana, né? Ou que já foi viral e agora é bacteriana, e aí o tratamento muda. O tratamento não é um tratamento relacionado com padrão viral e sim com perfil bacteriano. Isso também aumentou muito, né? Pelas orientações em que nossa equipe, o nosso corpo clínico, a infecção dos profissionais de saúde. Os médicos na inspeção de orofaringe, você tem que retirar, o paciente tem que retirar a máscara, né? E é usado um abaixador de língua para fazer essa inspeção, né? Esse contato visual. Então existe também a determinação de uma proteção maior dos profissionais de saúde nessa inspeção, exatamente para defender que esse médico, né? Que essa pessoa que está fazendo a inspeção se contamine. E uma coisa mais tardia, né? Um sintoma mais tardio, a gente vem vendo muito com relação à artralgia, à prostração, um cansaço persistente. Então às vezes o paciente já até cumpriu o tempo de isolamento, que pode ser de 5, 7 ou 10 dias, né? Para os sintomas leves, a gente pode abordar isso aí também. Mas mesmo depois que ele cumpriu os 10 dias, ele refere, doutor, não consigo voltar para o trabalho, as atividades físicas que eu praticava eu não consigo, né? Então se a gente for separar dois sintomas que são mais específicos da Ômicron, é um acometimento um pouco mais severo das vias aéreas superiores, em especial as amígdalas, e uma prostração um pouco maior mesmo depois do tempo, que se esperaria uma melhora desses sintomas.